Chefes do Pentágono e astrônomos dizem ser possível que uma nave-mãe alienígena está em nosso Sistema Solar. Existe uma possibilidade que naves-mães, extraterrestres, digamos assim, e sondas menores possam estar visitando planetas em nosso Sistema Solar. Quem observou isso foi o chefe do Escritório de Pesquisa de Fenômenos Aéreos Não Identificados do Pentágono em um rascunho de relatório compartilhado na última terça-feira. Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, escreveu em um relatório de pesquisa de autoria de Abraham Loeb, presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard. Para quem não lembra, o professor físico respeitado, Abraham Loeb, defende que o objeto Muamua pode ser um artefato de civilização inteligente do espaço profundo. E olha que para chamar a atenção de um físico para algo deste nível, é porque o negócio é realmente peculiar. Segundo ele, um objeto interestelar artificial poderia ser uma nave-mãe que libera muitas pequenas sondas durante sua passagem próximo à Terra. Uma construção operacional não muito diferente das missões da NASA. Levam suas cargas para o espaço. Kirkpatrick, que foi nomeado diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, quando foi fundado, lá em julho de 2022, atuou anteriormente como cientista-chefe do Centro de Inteligência Espacial de Mísseis da Agência de Inteligência de Defesa, lá dos Estados Unidos. Esse escritório foi criado para investigar os objetos de interesse não identificados em torno de instalações militares, de acordo com o comunicado de imprensa do Pentágono. Já Loeb, por outro lado, ganhou a notoriedade quando propôs, então, que nossa galáxia havia sido atravessada por seu primeiro visitante no espaço sideral em outubro de 2017, que na época foi detectado pelo telescópio Pan-STARRS, lá no Havaí, chamando a atenção do mundo inteiro para o incrível Moa Moa, o termo havaiano para batedor. O que Patrick e Loeb oferecem em seu trabalho de pesquisa como um exemplo de uma possível nave-mãe com recursos de sondas? Os autores explicam que com o design adequado, essas minúsculas sondas alcançariam a Terra em outros planetas do Sistema Solar para exploração, já que a nave-mãe passa por dentro de uma fração da separação Terra-Sol, assim como o Moa Moa. Os astrônomos não seriam capazes de perceber o spray de mini-sondas, porque elas não refletem luz solar suficiente para que os telescópios de pesquisa existentes as notassem. Mais ou menos como aquela cena do filme Independence Day, que várias navezinhas saem da nave-mãe parada sobre Nova York. O trabalho de pesquisa, intitulado Physical Constraints on Union-Fi Aerial Phenomena, vem após um mês de intenso escrutínio de objetos, valores não identificados, uma tendência agitada, iniciada quando um balão espião chinês cativou a nação à deriva do espaço aéreo dos Estados Unidos. Três objetos não identificados adicionais foram posteriormente encontrados. Em 16 de fevereiro, os senadores Marco Rubio, Air Flea, Kirsten Gillibrand, DNI e 12 outros senadores enviaram uma carta à vice-secretária de Defesa, Kathleen Hicks, e à vice-diretora de Inteligência Nacional, Stacy Dixon, pedindo financiamento total para o escritório. O pedido do financiamento anterior do governo Biden para o ano fiscal 2023 não conseguiu financiar nada além das despesas operacionais básicas do escritório, argumentaram os legisladores. Esse escritório oferece uma oportunidade de integrar e resolver as ameaças e perigos para os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que oferece uma maior transparência ao povo americano e reduz o estigma sobre os discos voadores. O sucesso desse escritório dependerá de um financiamento robusto para as atividades e da cooperação entre o Departamento de Defesa e a Comunidade de Inteligência. E aí, qual é a sua opinião sobre esse comunicado histórico em meio a professores, astrônomos, físicos e chefes do Pentágono em relação a naves, naves-mães essas estacionadas no Sistema Solar? Comente aqui embaixo, compartilhe, não deixe de se inscrever aqui no canal, é de graça, pessoal. Ative todas as notificações para que você não perca nada do que está acontecendo por aqui. É muito importante para que a gente continue trabalhando neste canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!